Como vocês viram no início do programa, nós estamos aqui no nosso cantinho de inverno, nessa época de quarentena, aonde muitas vezes aqui vocês vão ver o telão para nós falarmos com os nossos clientes através de Skype. E claro que a Venturini tinha que estar presente nesse cantinho. Gente, a Venturini é responsável por essa poltrona aqui de design incrível, tá? Essa poltrona aqui é toda em couro, nesse couro cor de caramelo, e que tem assim o conforto e o charme de uma poltrona para o espaço de estar. Olhem como ela é linda! E a Venturini, quem assiste aqui o nosso programa, sabe o quanto eu sou fã da Estofaria Venturini, porque a Estofaria Venturini, além do super comprometimento que eles têm com os clientes, eles têm um trabalho maravilhoso e são especializados em Capitoneia, em Berger, em Chesterfield, e fazem assim, ó, coisas maravilhosas. A Estofaria Venturini, se você tem alguma ideia de sofá ou de poltrona, eles também criam o móvel para vocês na medida que vocês quiserem. Eles personalizam o seu móvel e são, claro, eles também têm tecidos, mas são especialistas em couro, tá? Fazem um trabalho maravilhoso, tanto aqui em Porto Alegre quanto no litoral. No litoral eles estão na Avenida Paraguaçu e além de Estofaria, a Venturini restaura o seu móvel, aquele móvel que já está meio acabadinho, eles fazem a restauração. Então, mudem a cara dos seus móveis, olhem aquilo que precisa ser feito, que a Estofaria Venturini vai até você com toda a segurança. E você pode também ir até a Estofaria Venturini, na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu, porque você só vai lá, porque eles têm, assim, ó, uma quantidade enorme de tecidos para você escolher. Então, não precisa ir na loja de tecidos e chamar o estofador, porque lá a gente faz tudo. Então, é só ligar para a Joyce, que a Joyce vai até vocês.